Do Manguim Raspas litigo do Manguim Raspas litigo do Manguim Raspas litigo do Manguim Joga, 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 joga Joga pro Corolla Porra da xota, soquinho da coxela Pra R tu goza, expulando pra minguinha Que pegou na enganinha, na tua prima com o Smith Viu o maridão, quinzeiro de arrasado Jogando tá aí, tapada de ali louca, MGH Trava duas nuvas, toca pro Corolla 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 Trava duas nuvas Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebe ela pro Manguim Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Manguim Corolla 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 As tasco de tipo do Manguim 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 Joga, 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 joga Joga pro Corolla Porra da xota, soquinho da coxela Pra R tu goza, expulando pra minguinha Que pegou na enganinha, na tua prima com o Smith Toma com o seu bolinha Sarra na ganhota, do KKCH Viu o maridão, quinzeiro de arrasado Jogando tá aí, tapada de ali louca, MGH Trava duas nuvas, toca pro Corolla Pega pro Corolla Pega pro Corolla Trava duas nuvas Pega pro Corolla Pega pro Corolla Pega pro Corolla Pega pro Corolla Trava duas nuvas Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebe ela pro Manguim Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Manguim Corolla 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 Aspas que te vudo o Manguim Aspas que te vudo o Manguim Aspas que te vudo o Manguim Puxa, puxa a tropa, Paqueta Puxa a tropa, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Tchau, tchau. Jogadinha do Paqueta, 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 Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá, Jogadinha do Paqueta. Jogadinha do Paqueta, 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 Paqu dança 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 do paquetá comparado que saiu cheguei e aí não acharam a sala ainda veio mas tá aqui velho é dos das três que nós gosta golvin fala mulher já é bom com quinto ainda melhor ainda eu ia fazer gente chega onde eu pego meu link trade aqui na conta você vai inventário você vai inventário você vai em proposta de troca você vai em quem pode me enviar propostas de troca a mano vai ser isso aqui vem achou e aí aí eu tô aqui ó então inventário proposta de troca tem nova proposta a ele enviado em inglês o seu histórico de troca quem pode me enviar 3g offers aí lá em baixo tá 3g rs tá bom veta não que é dust pelo amor de deus nossa deixa eu amar a cita eu matei 30 4 qualquer mapa aí valeu perdemos vai ser miragem não o mapa foi que mapa é que mapa é inferno tobe com barulho olha o que é impossível é só joga o inferno o viado vou te falar em a primeira do dia vou ter que dar vida jogadinha do paqueta você ficou fazendo tiktok o tamanho inteira não mano fiz só dois de ter feito mais fiz dois com a julia julia o pessoal não ficava fazendo só que eu adoro não quase não não todo momento mas fizeram bastante ah fiz com ela e fiz com o que eu postei no isso eu fiz com coisa parabéns salve lane obrigado Lani pelos parabéns muito obrigado viu e aí como foi a semana imagina no aguilão você não passinho filho nova não 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 eu sou dançarino vocês me respeita que vocês não me conhece mas o pai aqui dança moleque o rios que eu vi você tá muito quietinho porque eu tava com vergonha né só só quando eu bebo só quando é só que a minha galera né cara só me solta que a minha galera porra só e lá eu tava aquado tava tipo esse pessoal aqui dança demais você é louco eu achava que eu dançava muito cheguei lá moleque faço nada danço nada sou duro e aí é que aprendeu os passivos nossa das trend mano é então tipo os antigos eu manjo um pouco tá ligado um pouco eu manjo as novas não a um lugar da não sei vai ser trocada ontem e não tem que trocar não não tem que parar de qualquer ser e em qualquer quesito um tempo é roubado lobado agora não bebê tá composto total de uma tatuagem desce whisky rei nesse pra você ficar à vontade e aí eu vou botar ele no jogo muta quem é todo mundo que tá aqui no discórdia ué não sei qual que é essa mãe mano mano você viu eu te agradecendo lani e hoje é meu aniversário eu estou de parabuens salve aqui no final de semana pessoal vou ter live live lá cola lá live lá já perdi que eu tenho que fazer chamar que é nós estamos juntos eu jogo frizzou o cara quando é portão acabei de almoçar e é isso eu tô aqui buscando já tá no certo com os moleque eu vim ontem eu fui jogar céss com um pessoal e tinha um advogado né aí falaram é mano você não tá trabalhando de sexta não que advogado é esse aí eu eu usei aquela sua frase lá do que ela vai fazer o que ela vai fazer o que fazer o nariz vai deixar vai sair né da da pobreza né é isso esqueça tudo coisa que a minha gosta de fazer a mãe dela fez a xereca porque ela não pode fazer o nariz é um ponto é um ponto e como assim que fez a xereca a mãe dela fez fez tudo na xereca viado tirou o capu dela tirou o capu dela agora acabou de caminho e não tem um pacotão do caralho que é isso e vai entregar quando currículo lá no semar e a mais e a mais e a mais e o povo não tem escrupulos gente faz uma semana que eu não jogo eu estava em angra virei tiktok e eu vou chegar aqui desenrolar ver como que eu tô tô fazendo aqui o pelé eterno é mutado ver o amarelo não sei o bet está mutado aqui não eu tenho que ganhar ganhamos porra vamos correr eu tô tentado aí mata tu sapo é isso cara aí eu sou muito copa de ponto trocar ponto ficar porra eu sou muito consciente das coisas vocês gostam do alasco é isso esqueça você é consciente olha o que você acabou de falar tipo assim fica fica você é muito seguro tá ligado é do barro drop do barro é da outra conta né tem que passar para essa uma pelo menos eu vou comprar tava comprando agora esqueci para esqueci para esqueci tá todo mundo bem todo mundo bem esqueci cara uma semana sem jogar da nossa calma ali na be a fã e aqui nós é entrosado para o cara aí e aí e aí e aí e aí e bombe piscina btt banana eita porra lá e aí e aí tem que devolver em bed e é menos com oitão então não dá oi e aí a oi e aí o que que o nov falou é que eu tava vindo do mundo Tá na árvore, Bede. Ai, eu bato, eu bato. 99 na... vai plantar. 99, tirou um de HP, né? 99, 99. 99. 99, eu acertei! O que é, meu TKL? No Art, velho. Caralho, eu sou muito gênio, mano. Tirou 99 mesmo? Aham. Hum, editou, hein? Acabou de aparecer, eu mandei. O 19, ele só trocou uma letra aí. É. Ai, que buceta! Aqui é a bala. Aqui é a bala, Vião. Aqui é a bala, Vião. Smokei a Xuxa. Não vem não, moleque, não vem não, porra! Olha, 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 olha. Peguei uma. Tem mais dois, tem mais dois mortos. Não ficou cego, não, não ficou cego. Aí é foda. Entrando bem, entrando no B, Team. Vai lá, Bad. Tem mais dois. Passou um piscina. Boa! Tem dois no bomb, dois no bomb. Um plantando e um dando cover. Mais pra direita, Vini. Um banana, um banana completas. Um banana e um bomb. Um banana e um bomb. Boa, banana, banana. O que é isso? Que delícia de spray. É, ele... Vamos fazer tudinho. Por que você tá falando no jogo, Chupisco? Ô, o TKL. Quem hitou o TKL? Quem é TKL? Ah, de lá por quê? Dropa uma, dropa uma, dropa uma! F. F. Dropei, 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 dropei. Dropei. Obrigado, Vini. Hummm, ó o hack. Hummm, vazou. Ó o hack aí, ó o hack aí. Dois mortos. Dois mortos, Vini. Dois mortos, Vini. Tá? Se acertei. Molotovia aí na boca, Baro. Dois aí, Baro. Hummm, mais um, mais um B lá. Vai vencer também, Vini. Ai, que foda-se. Dois mortos. Tô indo, Vini. Entrou, Vini. Entrou, Vini. Ai, guardou não é feio não. Nossa. Ah, difícil hein, gente. Quer me jogar na A não ou no log? Ele tava onde, Vini? Por quê? Na árvore. Tá bem de bem-vindo aí? O que é isso? Cara, tem nem vergonha na cara dele, mano. Olha, como que o cara entra cravado naquele pixel agora? A cara de quem? Tem nem vergonha na cara dele, mano, de ser arrombado. O Vini? Aham. Um vagabundo. Todo jogo é essa A de água aí. Ah, ele vai meter essa agora. Não. E aqui ainda vai pro quarto round. Vai pro quinto, vai pro quinto. Ah. Para, Freitas. Cuidado, ai. Olha o lobby que o bar desafio. Vem, não. Tá difícil, mano. Para, olha a bola que eu tomei. Calma, calma. A gente já... É a primeira do dia de todo mundo. A gente já cresce já. Calma, bebês. O cara tem 19 anos de destino. Sem tristeza. Sem tristeza. Só vamos que aqui é tudo nosso. Não aguenta todo dia, hein? Sem fim mesmo. Tem minutos de idade, cara. Que a outra? Mais um aqui, velho. No muro, no muro, no muro, no muro, no muro, no muro. No muro, vamo lá. Caralho, viado. Tá bem, smoke, baby. Entrando, baby. Dois ou três. Ele tá bad. Atira, bad. O cara morto. Aí, aí. O bad atira. Tem que vir. Vai, Vini. Você smokou. Não abriu ainda. Lá não é smoke atrás. Ah, tá de olho. Tá de olho. Tá de olho. Aí, aí, bad. Piscina. Piscina. Piscina lá, Vini. Espera, Vini. Espera, Vini. Volta o mundo, velho. Tá na piscina ainda ou tá voltando? Plantando. Tá pra lá. Plantando. Podia aí, vagapundo. Vai, Vini. Tá plantando. Plantou. Abre. Ele vai correr pro escuro, mano. Ou pra triplo. Tá na bomb, eu acho. Mas abre limpando, Vini. Olha o cara ali. Boa. Ai, esse porra. O bad atira muito fofinho, mano. Tá atira fofo. Tá atira fofo. Eu entro em choque. O cara tá tomando tiro e continua andando. Eu não sou do que fazer. Nunca gostou desse que eu digo, né, bad? Acompanha o cara da mira, porra. Bad, bad. Faz um AWP pra mim, bad. Dropei a AWP aí, já. Dropei a AWP. Calma, calma, calma. Não, não. Deixa. Vai. Eu quero M4. Dropei M4. Toma bad, toma bad. Tá pra pegar AWP? É, uma tua. Tem duas. Eu me smoke em meio já, Alfred. Vou bangar, Barro. Vai lá. Ué, FPS no bombear tá... Tá baixo, hein. Todo lugar tá baixo. Tem meio, MF. Subiu a P, subiu a P mesmo. Smoke. Tapanair vai ter. Bangou. Tapanair abre, Tapanair! Smogaram o CTB. Uh, tá fechado, sobe, sobe, sobe. Queimou, Xuxa. Queimou. Tem um pulando aqui, Barro. Eu tô no smoke, Barro, tô conseguindo ver se passa. Se passar aqui, só no caso. Não consigo ver se eles abrem ele ou não. Olha o Xuxa. Ninguém, Baro. Tem flash, Baro. Pera aí. Bunga aqui, Baro. Bunga aqui, Baro. Ninguém, Baro, ninguém. Tô escondido, Baro. Fica salvando. Tem meio ainda. Tá escondido? Não tá olhando nada? Calma, calma. São dois equipes. Alguém vem. Voltou o Nip indo o Nip. É, os dois Nip. Foi pro Nip, foi pro Nip. Ah, beleza. Vai ter mais um. Vai ter mais um. Pô, pode estar recuado na casa do A. Se guarda aqui, se guarda aqui, se guarda aqui. Os dois passando. Um bomba e um banana. Um bomba e um banana. Pode ir, Bet. Que não passou pro banana e pro bomba. Tem um em cada lado. Construção, Bet. Cuidado. O Fred está mirando ali. O Grenade. É isso. Banana bomba. Flashback. a piscina ou banana aí e vai bad é você velho pode correr você vai morrer é a cal que mata assim ó escuro não tá não me falar assim não falaram que podia estar escuro ou triplo o cara falou eu tô surdo eu tô surdo fica mutando nós só o mag eu vou subir que 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 eu vou botei barulho eu vim no rush a p vai cb vai lá bad vira bad tem um meio tô cego barulho ele tá base terra mano deixa ele lá vim tá base já olha esse rato mano que bom que eu tô no time dele olha o pin cravado barulho entrou no b caralho é louco velho tem arma aqui velho tem arma aqui velho mais um valeu caralho esse cara já tá aqui é foi ele que eu dei sessenta nele é fi meia cinco aaa que depressão aaa que depressão pega uma eagle preto ae 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 nada me nada me vim o campo campo o ct 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 valeu esse mês eu fico negativo tem que dominar lá no Nog bora é Nog, vamos dominar lá no Nog vamos beber o Fallen é, de novo você você vamos cac a mão deles a gente vai que vai nip, tá? não pego, não pego to sem nada, voltei, voltei to cego nip tem 3 aqui, 3 ou 4 bota lá Vini, bota lá que eu cuido do nip eu volto no carro, claro atrás da galinha corre, corre pra me passar pra coisa tá entrando, tá entrando bem aqui entrou, entrou, passou aqui, baguei cuidado cara, veio mirado é louco Nog, Nog, Nog oh, está a Fireman descida, passou AWP mirado ai banana AWP tripla 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 piscina 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 ah não mano como que eles quer humilhar vocês assim ai vini vai b não, na próxima na próxima não peraí 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 vini 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 Dois Pezinho pra mim, pezinho, 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 pezinho Sai, 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 sai Voltando, voltando lá Base Dois Banana tem ainda, banana tem Fica ai, bege, to com 6 de vida Ah, tem um cravado Volto lá, volto lá Dois, três, up indo lá Chegou, chegou lá Chegou lá Uhum, to indo Boa Vini Boa Vini, matou Matou-se, matou esse O apartamento de Xuxa Valeu Vini Alp Bomb e AP AK Bomb 50 50 Não, foi esse não Sou muito azarado Que foge Travaram aqui No meio tempo Secaço No meio tempo Secaço Vai se fuder Mais um aqui na banana Tem arma Tá lá atrás aí Eu pego Tem um MF Aqui no corpo tem arma Não acho A opa tá cravada Banga B Banga B Tem A Ah, Xuxa Tô muito merda Tô muito merda Mais um aqui Boa Guilherteca Bomb Vai junto ou vai Xuxa Não vou Xuxa Bomb Vou andar uma pra esquerda Tem cal Deve estaria Defusa, defusa Não defusa Tá na direitinha Não Ele tava lá Não Ele tava ali mesmo Eu acertei nele velho M4 tá quebrado 85 em 6 Hit Acertei tiro varado Nesse corno Acertou o pé dele 22 Não, 10. Ou... O homem voltou. Deixa eu ficar aqui, Tode. Salve, Carlinho. Bom dia, gatão. Bom dia, meu rei. E aí, cara? Você tava lá no Rio de Janeiro, então só com as celebridades. Vai vendo. Dois, Baro. Dois, Baro. Teve quatro lá, Baro. Mandei mensagem pra esse cara. E aí, cara? Vamos fazer um... Passou um jabete. O Baro. Passou um Baro. CT, eu acho. É, tô pra comer o vídeo. Bomb, bomb, bomb! Nossa Senhora! Mais um. Um. Ape aí, Beide. Aí, suas costas Pista, ele tá meado, pista que ele tá meado Tamanho cortina, brincadeira Mano, não precisa comprar isso não, caralho Ô Bet, você não escutou o AWP, não? Não, o Nagno, cala a boca Ué, você não falou que ia baixar o som dele? É mentira Mano, camisa é G1 ou G2, depende do corte G2, G3, Berma é 50, eu acho, 52 Começou, Nagno Nagno Oi, voltei Tá louco, véi Duas HI na cabeça Mais um carro já, carro Vai pra lá, vem Esse Pelé joga muito, viado Não, não é? Onde? Esse é o QB aqui Não entrou Não entrou Tá primeiro, eu acho Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô banando Tô banando Botou meio Tá por meio, tá por meio Volta, 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 ô Bet Tá aqui já Passou bomb, passou bomb Nag, eu joguei a ca... Peguei uma arma aqui Peguei uma arma aqui Bomb, bomb Tá ando fechado, escondido Tá aqui na esquerda do bomb Tá dentro do bomb, velho, na esquerdinha Caiu, caiu, caiu Ativa da caixa Atira Por que que o Bet está sem arma, mano? Eu joguei pro Nag, ele foi embora e não pegou Eu não sabia que você ia jogar, cara Eu já tava pegando a arma Eu já tava pegando a arma Então... Peguei uma arma aqui O que que eu ia jogar É que eu ia voltar pra pegar a minha aqui na... Na... Nô, mas... O cara tá plantando água, mano Dropla pra uma Coop é do Nag, cara Meu peru Ah... Você ia ficar sem arma, de qualquer jeito, cara Mas é coop é do Nag Ah... Sai daqui Passa a guy-la, Nag Eu pulo Tá queimando barro, ô vagabundo, ah, esse aí me quebra, era só ficar mirado, dominei, passou 2 aqui, maravilha, 2 dele, quer fazer stack B, ultimo ROG, 1 e M4, guarda um, é, eu não tenho, eu não troco não, tenho nem defuse, troco uma, quem que vai ter, eu dou a poma, alguém precisa, faltando arma ainda, valeu, beth, barro, vou bangar aí na boca, banguei, entrou, tá na esquerda um barro, não sei se vai ter outro, passou a, NIP já tem lancha, ninguém, barro, apartamento, gente, tô sozinho, tomo indo, mais um AP de alta, cuidado do NIP aí, AP de alta, acho que churro, AP de alta, AP de alta, acertei, tô chegando no shift, pode tirar a cara, tira a cara, C4 em cima, outro lá no NIP, tá pra onde, biblioteca? Peguei eu nas costas, biblioteca unido, avançado, avançado, caralho, caralho, o que que eu fiz agora? ó, dropei duas P250, duas, pega aí, pega 250 aí, peguei, peguei, barro, quer? não, vai, porra é essa, bad, me travou tudo, tá dando tiro aí, cuidado, caralho, bora, bad, um bad, matou bem, matou bem, mais um, mais um no bom, eu acho, cego, tripla, 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 porra, velho, dois, dois, dois aí, ae, base ou meio? ah, não vi, velho, tava no meio, tava no meio, pra onde ele foi, eu não sei, foi no meio, velho, pega c4 moto, pega c4 moto, Blade찬, valeu, 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 eu falo por favor! hã? nada, tava chutando, só que eu segurei . 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 caralho velho eu dei oito hit no cara velho 90 eu tava meio sozinho mano tinha um cara dois cara avançado velho sabe Camilão idoso você que é idosa consegue ouvir tudo bem Camilão como você tá com base dormiu bem da puta ué brilhando ó eu tô correndo para o xuxa um e meio em campo não não peguei um aqui no campo o jogo não tô falando aqui ó o time adversário que é seu aniversário que eles vão pegar leve ca 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 boa ideia Camilo porque eu amanta 3 a 4 para os caras velho e aí e eu vou lá da B eu tô da B e aí tá chegando um e aí é cheia para você aonde eu tô plantando vai vir banana vai vir banana você até não passa e eu espero e aí Oi eu tô vendo que está olhando aqui é banana o alô alô a piscina a sua piscina Tomou tiro, abri você Correu, tá aí Tirei 46 dele Quase, né? Quase Tomar no cu Que porra é esse? Passa ao meio Vida aqui, vida aqui, banana Dá do rush aí no meio Cimento, cimento Tem um cimento e um carro Cimento ainda, cimento ainda Põe, fala em um Porra Cuidado meio, cuidado com os costas aí Caralho, velho, por que a gente tá 2 e scout, viado? Porque eu não tinha jeito pra nada Meio morto Toma Esse é um pistol, acho, tá, Nog? Cê brilha aí Tão nada, tem um M4 aqui Dos nossos que morreu Ah, não Não Ninguém Tá atrás do bomba esse corno, vem mirando xuxa Nip 1 Cê é um nip Tá aí Cê é um nip Tá aí Cê é um nip Cê é um nip Cê é um nip Ou não Ou não.. Não 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 Tá aí Vamos Compre tudo Pode ser Pode ser Compre tudo não Tem que me comene mal Cogloar Um aqui, um aqui Aqui Abriu o meio, abriu o meio, abriu o meio Avançado, pertinho Abri igual um coco, tem um cd na bê Mais um, mais um Que porra de pique é esse, bê? B, bê, bê, bê Doi, doi Vou molar a banana aqui Lá no roche e meio, mano Ninguém ficar pro meio, velho Boba um gabinho lá na frente Tchau no mobi 2, chegou, chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um no CT Recarregou no CT, vai mirar aí Quer voltar, quer voltar É você, mano Ô cara aí, viado Volta, volta, volta Volta, volta Vira, vira, vira Tem um nip, tá? Cuidado aí Boa Vai chegar um CT aí, baro Biblioteca E um com baro Caralho, Betinho, o que tu tá fazendo lá, viado? Eu tava preso, mano, ele tava ativando em mim Mas vinha um no meio Boa, Betinho Último tá vindo do meio Que horas, puxa Vou tentar pegar aqui, Freitas Tá aí Puxa Calma, calma Tu plantou aberto, né, Freitas É aberto pra mim Calma, Freitas Tinha cara, tinha cara Ele virou pra você ainda Não Atirou de susto Eu dropa uma Jogadinha do Paqueta Jogo, diga Jogo, diga Eu dropa Jogo, diga Jogo, diga Jogo, diga Jogo, diga Jogo, diga Jogo, diga Dope, gente Eu dropa Eu dropa Não, não Pode ir, pode ir Ah, valeu, bebê Ruxou meio, ruxou meio Puxou o meio aí, ó. Pelo menos uns dois. Tem bem de B. Tem bom que essa coisa é de B. Reagarrar aí, reagarrar aí. Tá no meio aí, viado. Tá, mandou aqui. Banana, 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 banana. Meu Deus. Tô mirando banana. Peguei. É, claro. Mais um banana. Banana morto aí na frente. Bora, bora, bora. Um aí na banana só. Aí. Boa, boa. Outro não sei. Tá aí, tá aí, tá aí. Colado, colado, colado. Pegou o Alp, eu acho. Ah, beleza, pô. Que mentira, valeu. Por que que você foi, Nog? Não era pra nós ir, cara. Tava todo mundo ali, era só nós IA. Nem vi que era o último e nem escutei também que não era pra ir. Ruxi, eu falei, vamo aqui. Sim, mas peguei um, matou o outro. Mas era Ruxi, cara. Nada, eu queria salvar. Foi mal. Quis ser o herói, cara. Nossa, perdi. Tem muita tenta ser herói. Tá bom, eu vou. É que mais tarde eu vou sair. Aí eu já vou, porque mais cedo. Eu dou o link pra vocês aí. Calupa, carai. Perdi 6.C. Perdi 6.C. Cadê? Bad, vem? Alô? Bad, bad. Adê. Tu vem? Vou. Então vem. Então você vai vir. Vai lá. Vai de moto embora daqui. Nossa. Ô, tava mutado. Blogueirinho demais, né, Chitão? Valeu, Chitão. Tamo junto, gatão. Eu vou deixar o intercept aqui. Eu já volto. Muito blogueirinho, né? Muito blogueirinho, mano. Tava gravando os TikTok lá, filha. Antes da assim, ó. Desmutei já, Camilão. Desmutei já. Ligado. Seu corpo suado e você é por cima de mim. Nossa, eu vi dois não, velho. Filho da puta. Mapa que o Bad não gosta? Porra, foda, viado. O cara deu pré-veto um monte de coisa. Aí ficou Mirage, Over, Inferno e Dust. O cara vetou Inferno. Aí ficou Mirage e Over. Só nós dois, Chitão. Só nós dois, Chitão. Vai vendo, minha puta. Tá bom, eu vou. Aqui mais tarde eu vou sair. Aí eu não vou. Vazou. Não, mas fácil. Você vai explicar, eu acho, né? E aí eu voltava, quebrei a cara, surtada. Não foi o coração que amoleceu. Ela jogou, sarro, desceu. Minha pica endureceu. Bateu saudade. Não tava nos seus planos e nem nos meus. De repente aconteceu. Aí foi o coração que amoleceu. Ela jogou, sarro, desceu. Minha pica endureceu. Minha pica endureceu. Bateu saudade. Não tava nos seus planos e nem nos meus. De repente aconteceu. Aí foi o coração que amoleceu. Ela jogou, sarro, desceu. Minha pica endureceu. Minha pica endureceu. Bateu saudade. Não tava nos seus planos e nem nos meus. De repente aconteceu. Minha pica endureceu. 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 Caralho, caralho. E aí Tá Chama Todos aqui Alô Alô, alô, alô. Arô, 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 arô. Arô? Vamos, vamos, vamos. Começou, pá. Barão, barão. Começou. Bateu, saudade. Corre, corre, corre. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Morri. Tá me ouvindo, né? Opa, opa. 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 É isso, pô. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Atrás de você, vem. Tô correndo de noite, tô correndo de noite, tá correndo. Cheguei, cheguei. Cheguei pra ajudar. Opa. 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 Pô, a gente tá muito em sincronia. Que que é isso? São humilhados. Ontem estei? Tanto faz. Vamos trocar, velho. Cadê o calvinho? Calvinho? Esse mapa aqui tanto faz. Caralho. Nossa, o Vini vai lá pra B, velho. É, que eu tô mutado, viado. Ai, que burro. Nada fundo, viu? Veio, veio, veio. Estou no B, estou no B lá. Um fundo, um fundo. Um só. Dois, dois fundos, dois fundos, dois fundos. Um meio. E veio fundo pra eles. E veio fundo pra eles. Tem dois fundos entrando, hein? Varana entrou, fundo entrou. Tem um meio. Que isso, velho? Ah, vocês dois da base, viado. Que? Vocês dois da base aí, viado. Eu avisei que tinha um meio. Eu tava tentando pegar um meio. Eu dei um defuse, hein? Parou, 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 parou. O que que eu fiz, bonitinho? Não, não, não. Estou com 30, viado. Vai tu aí. Não, calma. Calma que é o que a gente se acha, ó. Você vai... Isso mesmo. Sai do shopping, pega a direita aí. E vai lá pra frente quando fosse pra sua casa. Aí você vira pro bombeiro. Lá no bombeiro você só tem que vir reto. Vai vir reto. Vai vir reto. Vai ter um farol ali na padaria aí depois do bombeiro. Na frente lá vai ter uma bifurcação. Que era o cintério, sabe, o cintério ali em cima. E você vai reto também. Só ir reto, mantenha a rodovia. E aí vai ter outro semáforo no posto de gasolina. Você vai descer a ruazinha, passar em frente à Tiga Brasman, que tem um campão da esquerda ali onde o pessoal dirige. E... Já lá na frente vai ter uma rotatória. É a primeira rotatória. Rotatória? Pra onde? E aí... Na rotatória você entra na rotatória esquerda e pega a primeira direita já, que você vai subir pro colorado. Qualquer coisa eu vou também, pô. Desço até a rotatória ali de boa. Te encontro lá. Um duplo tem, Badge. Um duplo tem. Toma HS, Badge. Tá. Um duplo tem. 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 Um duplo tem aqui. Oitenta e quatro do filho da puta. Tem que botar, Notice. Quê? Tem que botar, paraca. Pô, foi mó vazou. Vamos jogar três A, um B e um B, né, padrão? Isso, bora. Banga a p***. Tem um lá no caminho da morte, Viní. Vira. Meu Deus, só errei a última. Mais bang é uma. Viní, quer roxar lá? Tá aí, Viní, tá aí, Viní. Vou bangar e cê entra, Viní. Passa a varanda, Viní. Não, não vou entrar. Ô, Lúvio, então banga pra mim, então. Tó. Não, banga então, essa p***, então. Ué. B, primeiro, primeiro. Entrou de costas. Pode ter passado o varanda, hein. Tá, tô olhando o varanda. Fica aí, Fred, fica aí, Fred. Vou recuo, não sei o que é um B. Então, pra onde? Fundo? Bangar o fundo. Meio. Peguei um varanda. Mais um, mais um. Tá, tô com o I de HP. Traz o bom. Fundo e varanda, fundo e varanda. Ah, meu Deus do céu, véi. Bangaram, pigaram, pigaram o fundo, véi. Tira a cara do fundo, Nog. Tirei. Vou te baitar. Fundo? Entrou? Mira a varanda, mira a varanda, então. Fundo, fundo. Sim. Um ou dois? Um, dois. Cara, pelo ano pulo. Um, dois, dois, três, 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 três. Os dois. Tá aí, Bede. Vai, vai. Vai não, Bede, vai não, Bede. Um no carro, passou já a rampa. Tira a cara, Bede. Tira em cima do bomb. Passou outro. Em cima do bomb. Em cima do bomb. Vai não, Bede, vai não. Os dois no bomb. O bomb has been planted. Vamos, Bude. Tira em cima do bomb. Cês não entendem muito de jogo em equipe. É, sim, Bede. Ó. Valeu, Bede. Sim, não era só entender. O Preitas é o beta-beta da estrela. Quem? Hum? O que é o Preitas? Faz quanto tempo que você não reclama que é o beta, cara? Alp e meio. Por que não foi um scout ou um Alp e meio, os seus praguentos? É, eu vim picar foda aqui, velho. Tô cego. Vou passar a varanda aí. Não, tô no meio. Pode passar a varanda? Pode. O Bede tá lá. Não, o Bede tá ali em cima, pô. Eita, deu loski e voltou. Eu tô aqui achando que você tá vendo se passar a varanda ou não, hein? Não, e tá dando loski. Loski tá subindo e caindo aqui. Cês tão me ouvindo? Varanda, varanda. Passou pro escuro baixo, um. Um varanda. Passou dois chudo. Um subiu pro escuro baixo. Alguém me ajuda aqui? Alguém me ajuda aqui? Varanda? Varanda. Tá na boca. Tem B, tem B. Mano, tá que me pariu, velho. Tem fundo, Nog. Tem quatro escuro baixo. Tem quatro escuro baixo. Tem quatro escuro baixo. É um escuro baixo e um tava bunker. Bunker? Tá menos 80. Tem escuro baixo. Tá menos 80. Calma, calma. Tá no escuro, Nog. Aham. Inspirar, sim. Tem, velho. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, viado. Mas tem. Aqui o los tá subindo e caindo, velho. Cê fala no seu jogo ou no time? Alô, alô. Alô. Alô, 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 alô. Alô, calma. Voltou, 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 voltou. Não, no time. Tem alguma coisa errada. Agora a gente tá morrendo de um jeito estranho, velho. Varanda tem, meio tem, tem meio varanda. Nada fundo, nada fundo. Varanda vai passar. Meio tem de up. Um B. Tem um coqueiro aqui. Dois B, dois B. Entrou, entrou, entrou um, entrou um. Tá entrando o outro. É lá, hein. É lá, pode ver. Ninguém tá na B, ninguém tá olhando. Tem um cara na base ainda, velho. Um horroroso. Meio? Meio do MOGA-F, base ainda. Matou. É, tem um base, Vini. Base de alto. Tem um pintor ali. Ah, isso queima sim. O que que é que eu vou, né? Onde é que eu vou? Aonde é não, né? Até onde eu vou. A gente vai se no tatainá... A meia e dois, velho. Feito. O que é que eu vou fazer? A gente fala que a gente, nós achamos que é o cheiro. O que é que eu vou fazer? Onde é meu? Você vai pegar a primeira, a segunda, a terceira à direita, a terceira à direita, e aí vai ter minha casa, vai ser a casa de esquina lá no final. Venho. Casinha, tem. Casinha 2, pangou fundo. Vem, tira, dá um tiro, dá um tiro só. Tira a cara, tira a cara, dá um tiro e tira a cara. Tem aí, Freitas, tem aí, dois aí, Freitas. Tem dois aí, Freitas. Tem dois aí, Freitas. Tira a cara desse jogo. Valeu agora só. Não tirei com a volta. Não correi, não correi não, Bede. Dentro da casinha, dentro da casinha, um. Corri, 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 corri. Não deu a cara lá. Matamos, matamos tudo aqui, recuaram um pouco. Tô mirado, Freitas, não passou não. Vai para lá. Pode ter passado a varanda. Tô olhando, tô olhando a varanda. Passou o meio. Meio entrou. Esmocou o meio, subindo o B. Subindo o B aí, Vini. DB, Vini. De onde, Vini? Tá mutado, Sué Farid. Buraco. Buraco. Tô no meio, tô esmocado. Passa aí. Calma aí, tô esmocado, Vini. Passa aí. Calma aí, tô esmocado, Vini. Passa aí. Ô, velho. Ô, Bad. Quando tiver meio, recua, viado, ao invés de morrer. Passa gordão 1. Barro, morto. Não tá. Não tá. Depois, 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 depois. Boa. Tô sem kit. Tem kit? Tem kit? Não tem? Não, não, não. Não dava tempo. Era que você ter defusado, cara. Você não confiou em mim. Na hora que você falou, eu fui. Caralho, só não sabia onde ela tava. Eu escutei, velho. Não, você trocou um tiro com altaque. Eu já tava indo lá, bebê. Era o caminho. Oxi. Na hora que você falou, não tem como eu aparecer em cima da bomba, não. Caralho. Cara, você troca tiro, pô. Ah, mano. Tá bom, velho. Tá safe, tá safe. Porra. Tem um drop, tem um drop. Não tem nada. Ô, Tauara, a Carly me pega. Mais um morto. Mais um morto fundo. Mais um morto fundo. Bangou. Dois. Dois fundos. Dois fundos. C4 tá lá. Dois. Dois fundos. Dois. Dois. A Sherpa. C4 tá lá na piedra. Beira. Dois. Lendo bombe, um tomou hs e outro foi pro Nilba. Ferra da caixa. É lamentável ela também ficar... Ficar expondo o cara também assim, né? E aí é consequência pra quem ela abriu as pernas também, né? Daquele jeito. Vaza. Caramba, menina publicando aqui que o cara mandou Cezinha na área de pensão. E aí, lamentável, lamentável. Pra que expor o cara assim na internet, velho? Ela é advogada, velho. Ela vai lá e executa. Um fundo, um fundo aqui já. Vai aqui, olha, olha. Vou subir. E dominar a varanda. Fundo abriu. Aham, segura. Você fez, mole. Passou bunker ou não? Você. Não. Creio que não. Bed, milionou direitinho ali. Não muro, não muro. Passou bunker, passou bunker. Pegou bunker? Peguei. Na porra. Um varanda, um varanda. Filha da puta. Abriu bed. Caralho, bed. Varanda. Matou bunker, um. Bunker de alpe. Ah, vai tomar no cu, velho. Boa. Mais um varanda. Varanda e bunker, não? Dois, dois fundos, dois fundos, dois fundos. Não, não, não. É, pô. É, dois fundos. Matou varanda. Acabei de te falando, é dois fundos, velho. Bunker, bunker de alco, bed. Segura agora, bed. Subiu, subiu, vim. Ai, saiu do lugar. Ai, é foda. Abre um pouquinho que ele te vê primeiro. Vai aonde, velho? Ah, aliviado. Tu vai deixar o cara plantar. Ai, tá achando que eu tava vendo da CT, da varanda. Bomba foi plantada. Boa, Vini. Oh, não, ele foi mal, mano. Era pro bed passar da cal, cara. Tava perdido. Passado aqui, Carl? Aqui, você matou varanda. Eu falei, peguei varanda e saí. Falou. O Nog teve que passar a cal pra mim. Na verdade, eu falei, ó, tem varanda. Ai, depois eu matei ele, eu falei, matei. Não escutei, eu matei, não. Counter Terrorists, win. Aconteceu, foi, foi assim, valeu. Bateu saudade. Não escutei. Dá uma subir. Ô, indiano. Que que foi, porra? Eu tinha dropado a arma. Cara, depois que eu comprei, carai. Ele dropou antes, Nog, meu Deus. Ah, eu não vi, velho. Meio. Meio. Eu olhei pra trás ainda, ninguém falou porra nenhuma. Uma cara, meio. Meio tem, te digo. Menos 70, menos 70 varanda, menos 70 varanda. Mais um fundo, mais um fundo. Mais um, mais um, mais um. Ih, é dois. Tem mais um up e tem mais um, mas não cê vê. A up tá no meio mirado ainda. Tem dois, dois varanda, dois meios agora. Tem mais um. É dois. Mais um fundo. Não cê vê. Mais um fundo. Menos 80, menos 81, mais um fundo. Mais um fundo. Deixa eu cê pegar. Vou subir. Vai, Bade. Subiu B. Ah, pera aqui. Rápido. Tá tudo, Vini. Boa, Vini. Mais um. Tomando a perna, tomando a perna. Vai, cara, tomando a perna. Tá cagado. Boa, Bra. Boa, Bra. Robou muito. Bateu saudade, mano. Vira aí. Vem B? B. Boa, Vini. Um HS. Puxa B. Passou um. Passou um bad. Tantando. Tô louco, B. Ela até bateu com o Vini, mano. Caralho, velho. Peraí, peraí, calma. Bora esperar, bora esperar. Tem bang? Não. Tá bom, calma, calma. Ai, tá colado, colado. Onde, onde, onde? Morreu, morreu. Calma, calma, calma. Tava de AWP, alguém? Barão. Afora. Tentei batido com o Vini ali, Bede. Dropez, Barão. Falei, eu abri com ele e os caras matavam ele. Ué, mas você não abriu então. Você não traduou? Eu tava no meio, cara. Não vi nada. Tô no fundo. Tô mal ganhando perto. Tô mal ganhando perto. Tô mal ganhando perto. Vou molotovar e vou, Bede. Falei que ia molotovar, Bede. Barão. Parada. Baranda. Parada. Baranda. O do fundo foi varanda também. Do fundo foi varanda também. Tem a op dropada a meia. Um no fundo. Um no fundo ainda. Dois varanda e um fundo aqui. Tá, beleza. Varanda. Vango a meia. Pode subir B. Vou com loss. Vou subir B, mano. Parabéns. E varanda? Acho que foi tudo varanda, lag. Varanda ainda. Varanda ainda. Tranquem eles, tá? Subiu com a CT? Foi. Foi, subir o B. Matou já. Saiu da varanda? Nada, varanda. Vem, vai. Matou o B. Os dois foram lá. Mano, só tem um cara que mata lá. O outro é um bode. Joga junto aí. Banga, bomb. Ai, altar. Altar, altar. Peguei. Matou o que mata, mano. O ultimo é horrível. Peguei vocês. Leve pra carro. Leve pra carro. Bomb, bomb, bomb. Cantinho, cantinho. Beleza. Vale, velho. Como é que não... Tem que ter olhado lá de cima, bad. Antes de descer. Tava de alcoo ou bora ou não? Não. Tava de alcoo, gente. Dropo um. Dropei, vim. Caralho, velho. Eu vou ficar varando aqui, velho. Preta já vai de alto fundo lá. Um meio, jacar. Vai tomar, no cu. Tem mais um meio. Vai passar varanda aí. Tô com quatorze de vida. Deixa passar, deixa passar. Tá, vai, irmão. Que arma, bad. Tem arma lá na casinha. Fundo mais um. Fundo mais um. Recuei, bad. Pegou a arma, eu acho. Fundo passou. Bancar pra trás, bad. Boa, bad. Mais um, mais um. Fundo. Varanda? Vem a varanda. Bad, se você tirar a cara, eu mato. Fundo último, fundo. Boa, bad. Boa, bad. Vamos lá. Vem, 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 vem. Jogar no meio, pode passar varanda. Pode passar varanda. Tem um na B aqui, esmocou o B. Dá pra aqui, bad. Vem pra cá. Mais um B, mais um B, mais um B. Mais um B, mais um B, mais um B. É, tinha um meio. É um meio e um B, então. Um meio e um B. Passou a bomba já. Bora. Ó, um no uso. Passou, passou o direito. Dois pra direita, os dois pra direita, eu acho. E a B, uma por cima. Ai, gente. Tá na nota, gorda. Peguei. Mais um, mais um aí perto. Boa. Beleza. Crédio, moleque. Tu tá podre, velho. Júlio da puta. Vem, o Júlio da Garta, caralho. Tá achando que é chiqueiro, porra? Pergunta o que que ele comeu, bora. Comeu frango, né, Júlio? Caralho, canibalismo é foda, viado. Nossa, velho. Pode não. Pego pra caralho. Voltei. Velho, é varanda ou varanda? Olha, valeu a CP. Eu posso olhar. Um passando varanda, um passando varanda. Um passando varanda. Varanda é minha, varanda é minha. Meio. Tem um meio. Aonde? Tá na terra da caixa gorda, mas na varanda. Op no meio, op no meio também. Passando varanda. Varanda, várias. Passando varanda. Pode cair CT, pode cair CT. É, esse pará vai cair, Fred. Ficando aí. É, boa sorte. Desce, desce, vim. Desce por baixo, vim. É muito longe. Varanda entrando, varanda entrando. Um varanda, um varanda. Dois no bomb. Dois caras bomb já. Um plantando, outro Nuba. Caralho, velho. Que bagunça. Como que a gente morreu, rapaziada? Caralho, velho. A gente tá perdendo de bobeira isso aqui. Eu pisquei e tava 3x4. Walmart. Blurring. Blurring. Bateu saudade. Cai resto. Bom dia, neném. Abriu meio, abriu meio. Minas 70. Tem dois, tem dois meios, velho. Pode vir aqui. Mais um meio, mais um meio. Ai, toma, nossa HE, velho. Tinha um para a direita, porque eu queria invertido lá, velho. Espera aí. Ó, up lá na casa do caralho. Up lá no TR ainda, velho. Bonito. Obrigado, velho. Obrigado. Passou a varanda. Que que é isso? Como que ele acerta esse tiro? Tem varanda. Oi? É escuro. Ah, é sub-B, eu acho. Dois? Dois varandas. Minim, vamos lá. Eu sou poder. Aqui. 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 Era do pessoal lá, eu cheguei e tinha um abridor e esse negócio do bolso, mas foi o barão que comprou o pessoal aí, Último round véi Tirei 92 o cara ainda O que? Qual a call, qual a call? Aquela né, do Vinny, dá uma pra ele Vai fazer Vinny? Ele tá mutado Tá não, tava não Vinny, você falou Dois caras a fundo, dois caras a fundo aqui, velho, mirado Passa aí, todo mundo tomou HS, boa, tem mais um Dei HS, velho, tô um inferno Dei HS muito bem Um CT e o meio, um CT e o meio Os dois no meio, os dois no meio, um CT e outro no meio Volta B Tem varanda? Não Não que eu tenha visto Vamos dar CT? Uhum Acho que é dois CT Eu acho Tão bugando um A ainda Segura Vinny, o... o preto está no meio Vai dar tempo Tá indo agora, tá indo agora Subiu Vinny Vem seu bobo, vem seu bobo Vem seu bobo Escuro alto Ele veio pra cá, não veio não? Foi, mas foi pro escuro alto Como assim escuro alto? Caralho, ele entrou no escuro, pô Ah, diretação dos modos do Vinny Posso diretaço Quer fazer de novo Vinny ou não? Vinny? Quer fazer de novo Vinny ou não? Não Deixa pra mais um pouquinho pra frente Só tem uma, só tem uma Tem que fazer quando for armado, velho Tem que fazer quando for armado, velho Compraram funda Ninguém em fundo aqui, velho Puxaram lá, mano Vai de baixo Um CT, eu acho Escuro baixo, mano Meu Deus, tem um scout no meio Tem um scout no meio Tomou HS No meio, tomou HS Peguei, peguei Varanda, varanda, varanda Tô virando E um scout mesmo E um varanda Joga C4 Joga C4 Joga C4 Passou? Boa Mais um varanda, mais um varanda Não, não, scout em meio Peraí, peraí Laranda, laranda, laranda Subiu, subiu Cal, cal, cal Pronto aberto pra mim, Freitas? Aquei pro fundo Mais não, mais não, mais não Tá morto, tá morto Três tiros ele tomou Não, não Boa Quantos tiros foram o Freitas nele? Didi com o doidão Quatro Forçaram, mano Ô, os caras forçaram, mano É, com eles agora, mano Quase deu certo, velho O cara forçou mais de igual, só Não, tá louco, velho Tinha pombo Tinha hilo Colete A C4 aí de novo Tem... 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 É... Tem pombo de novo, mano Caralho, viado Os caras não erram o tiro, velho Tem dois ou três meio, velho Dois ou três meio Peguei varanda Tem um, Rampa Tem um na B aqui, tem um aqui na B Tem um rampa, eu tenho rampa Rampa ou bomb, Beth? Deve tá bombi Deve tá bombi, então Paranda, paranda Pegou da B, pegou da B Pegou da varanda Levou tá B Tem um scout na porta da B aqui Tem um aqui, eu vou morrer aqui no meio. Tô com 10 de vida, velho. Vai, vai, vai. É, vai ter que ser 2 esse round aí, Fred. CT 1. Sai, Bet, sai. Ah, meu Deus, gente. Caralho, Bet, a gente tá dentro da A, velho. Vem pra todo mundo. Eu tava voltando, na hora que eu tava voltando, vocês tavam saindo do bomba, eu voltei pra entrar no B. Aí quando eu peguei um do B, eu fui entrar, vocês já voltaram a entrar na A, ué. Cara, eles saíram do novo, velho. Aqui ia foder com eles, mano. Era um USP na A, cara. Ninguém tava voltando. Voltou, velho. Olhei pro mapa, tava todo mundo voltando. Dois da varanda voltando, pro meio e o do fundo voltando. Não interessa, tava voltando, mano. Tava voltando. Oxi. Qualquer pra mim que vocês estão voltando? Fly no flashback. Fator por baixo, Fra baixo, Fra baixo. É, Alvio, correu, correu, meio. Fire in the hole. C***, tenho meio mirado ainda. Fly no flashback. 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 Bede já passou, tem escuro, tem B ainda, 1 Era 2 fundos, era? Tinha 2 fundos Ó o Pelé Meio Cara do fundo não avança velho É 2B, será? Acho que não Tem um AWP, tem um AWP e B Acho que é 2 Carregou É 2, é 2, o outro é porta Então bora, então bora pra A Que inferno Se o AWP marou lá, eu mato ele e a gente sobe B Bora pra ai, tem uns 30 segundos mano Bora tu vivo Tem um carro Tomou HF Tomou HF Corta a varanda Olha ai Caiu meio A bomba ta la viado Tirei 91 do cara viado Janela Nossa senhora, esse moleque é maluco Que jeito que ele ganha Pô ta bagunçado isso aqui Puta merda Arruma ai Então não tem o que fazer Não sou IGL Ninguém é velho, ai que ta Meio AWP A direita Passou pra direita Mais um Vini, chegou Chegou esquerda Vini Recua Boa Vini matou 2 B Tomou no tovado, calma Calma Tomou no tovado Tá bom Tá bom Acho que eu tomei vai Na smoke ai no escuro alto Pronto, matou 2 B Pega C4 e vai Vai tu Vini, pega C4 Vai tu Vini, pega C4 CT, um CT Pode pegar C4 Pode pegar C4 Pode pegar C4 O Vini não vai pegar C4 não Boa CT morto CT CT Ht4, deixa que eu levo Ele já ta aqui fora Bora voltar Ta na B Ta na B Boa, boa Deixa esse moleque jogando mano É Nog Pula aqui não Eu vou tentar Pescar minha Banga fundo alguém Banga, pode ir Ih, eu to sem Eu to sem Pode ir aqui banga Pode ir Pode ir rushar meio Pro baixo Pro baixo ou não Filha da puta Me pegou na decoy Me dá essa AWP aqui Vini Tem um varanda aí Pegou um cara avançando no meio aqui Vini ta indo já velho com a C4 Vem time, vem time Branca Moloto vem lá Vini, ele vai sair Ele vai sair Os dois, 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 dois lá Passou varanda Boa, caralho Boa, pegou Varanda? Não, já voltou Peguei um CT Tem um no meio Tem um no meio Batei pro ponto do Nog Vai 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 pro ponto do Nog Que cara me dá velho Eu to em cima da caixa Ou no meio do bomb No fundo profunda Tá aqui ou tá varanda? Escuta aí Obrigado.